Astrônoma, matemática e filósofa. Hoje é dia de conhecer Hipátia de Alexandria. Olá, eu sou a Feline e esse é o canal Felinista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para não perder nada do nosso conteúdo semanal e dessa série maravilhosa que agora a gente dá continuidade, que é o Existem Filósofas. A filósofa de hoje é a Hipátia de Alexandria. Hipátia, filósofa, astrônoma, matemática, com grande destaque em todas essas áreas, nasceu em Alexandria, cidade do norte do Egito, por volta de 370 d.C. Bastante influenciada pelo seu pai, Theon, que também era matemático e astrônomo. Hipátia era professora. Ela possuiu uma série de jovens como seus alunos. Inclusive, é por meio de muitos deles que a gente consegue conhecer o desenvolvimento científico e filosófico da Hipátia. A eles, ela dava lições de filosofia, de matemática, de astronomia. E, ao que tudo indica, ela seguiu uma filosofia neoplatonista. Por mais que ela tenha um desenvolvimento bastante importante nos aspectos tanto filosóficos quanto científicos, não é sobre o que ela fez em vida que a gente acaba tendo mais conhecimento. E sim, sobre as causas, os motivos que levaram à sua morte. Não só os motivos, na verdade, mas também a forma com que se dá a morte de Hipátia, porque é de uma forma bastante brutal. Bom, Hipátia, ela era pagã e vivia um momento de bastante conflito em Alexandria entre pagãos e cristãos. E a sua morte vai se dar em meio a esse conflito religioso. Ela tinha uma proximidade muito grande com o governador de Alexandria, que era o Orestes, que era um cristão mais tolerante. Porém, essa amizade entre Hipátia e Orestes não era bem vista, principalmente pelo arcebispo, que era o Cirilo, que hoje nós identificamos como São Cirilo. Cirilo considerava Hipátia uma péssima companhia para Orestes. Afinal de contas, ela era uma mulher questionadora, trazendo várias reflexões sobre a ciência, sobre a astronomia, sobre a filosofia. E para ele, isso colocava bastante em risco o desenrolar e o desenvolvimento do cristianismo. Conta-se que um dia, Cirilo, ao passar pela casa de Hipátia, viu uma estranha movimentação de pessoas, e ele é informado que as pessoas estavam ali esperando para ouvir a Hipátia falar, para ouvir a Hipátia lecionar aquilo que ela sabia. E isso deixou ele tomado de raiva, e a partir deste momento, ele decidiu planejar a morte de Hipátia. E assim, ela foi brutalmente assassinada, despida, esfolada, esquartejada, tendo seu corpo exposto. Com sua morte, nós não temos apenas um apagamento da história de uma grande produtora de conhecimento, mas um impedimento de desenvolver filosófico e científico. Para saber mais sobre a Hipátia, tem um filme chamado Ágora, que é esse filme aqui, que eu vou tentar colocar para vocês, se encontrar aqui no YouTube, o linkzinho na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos que ainda não conhecem, e devem sim conhecer, Hipátia de Alexandria. Um super beijo, e até a próxima!